Este veículo Gol foi recuperado pela polícia militar na noite de terça-feira, em uma abordagem pela rodovia dos imigrantes. O carro foi levado de uma residência em um assalto que ocorreu no bairro Barbado, em Cuiabá, em 2021. O condutor do veículo de 28 anos foi detido e encaminhado à delegacia. Ele deve responder por diversos crimes, dentre eles receptação e uso de documento falso. Hoje eu estava em casa, recebi uma notícia, uma ligação, dizendo que se eu tinha um veículo de furto, eu falei que sim. Aí falou que tinha recuperado. Na hora, a sensação de alívio, graças a Deus, um ano já não tinha nem expectativa mais de achar mais. Já tinha uma informação sobre a adulteração desse veículo, no suposto veículo clone. Foi feita a abordagem e identificado a fraude, estava trocada a placa do veículo. E durante checagem, foi identificado que além do veículo que teria sido roubado na cidade de Cuiabá, no ano de 2021, o CRLV que ele apresentou para nós foi furtado na cidade de Nortelândia, no ano de 2020. A princípio, ele apenas disse que comprou o veículo de um terceiro, não sabia informar o nome, nem mesmo procedência, mas que também pagou um valor abaixo de mercado. Então, já era para se suspeitar de um veículo dessa forma. E aí E aí E aí